Muito bem, são 9 horas e 25 minutos do dia 21 de abril de 2020 e assim está o céu aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, vamos fazer uma leitura para o nosso enlevo espiritual. Isso, vamos lá, vamos ajeitar aqui o nosso aparelho, aqui o celular, vamos ajeitar aqui um pouco, para a gente ficar assim, acho que está bom assim, está mais ou menos centralizado, está mais ou menos centralizado. Eu falei com a Adriana hoje que ia dar uma explicação sobre este cenário, porque quem acompanha minhas leituras já há muito tempo, sabe que eu sempre tinha assim como pano de fundo a minha biblioteca, que por sinal não é pequena, graças a Deus tem muitos livros. Mas quando nós mudamos da Piraí para Votorantim, nós mudamos para um apartamento menor. Lá nós estávamos em uma casa onde tinha três quartos, três quartos. E então eu tinha o meu escritório, vamos dizer, um quarto, que era só para o meu escritório, com a biblioteca, com os meus livros, com a minha mesa de trabalho. Nós mudamos, quer dizer, em Itapiraí, quando nós estávamos em Itapiraí, quando mudamos para Votorantim, mudamos para um apartamento de dois quartos. E também, levando em consideração que nós estamos provisoriamente, porque nós compramos um apartamento na planta, que ficará pronto o ano que vem. A maioria está encaixotada, a maioria está encaixotada, os livros estão encaixotados, quer dizer, empacotados. E eu só fiquei com aqui uma caixa com, quem sabe, uns 50 livros aqui perto de mim para eu consultar. E espero que lá no outro apartamento, o ano que vem, a gente poder desencaixotar os livros. Então, lá no outro quarto, onde estão os livros encaixotados nas prateleiras, lá também está o artesanato de Adriana. Adriana ocupa lá também para o artesanato. Então, eu fico aqui, pus a minha mesa de trabalho aqui mesmo, no quarto, que é o quarto do casal, nós dormimos. E então, eu coloquei a minha mesa de trabalho, o meu escritório, com o meu notebook, celular e tudo mais, impressora, tudo que a gente precisa para trabalhar. Tudo está aqui, tudo está aqui. Então, essa palavra para, se alguém ficar, talvez alguém pode perguntar. O pastor mudou o cenário, Itapiraíra é diferente. A gente viu os livros dele, via lá. Então, aqui é diferente mesmo. Está bom, minha gente? Está bom. Está dada a explicação. Espero que Deus me dê vida e saúde para o próximo ano, quando nós mudarmos para o nosso apartamento próprio, que compramos e estamos pagando, está em fase de construção. Lá a gente possa desencaixotar. Embora lá também o apartamento seja pequeno também, tenha só dois quartos também, mas lá é nossa propriedade, da nossa propriedade. Nós vamos colocar os livros na prateleira e vamos mudar o cenário. Por enquanto, nós preferimos esse cenário aqui. Está bom, Gilmar? Gostava quando o pastor levava a palavra logo de manhã, logo de manhã, para todos em Itapiraíra. É isso mesmo, Gilmar. Lá em Itapiraíra eu li a Bíblia do Correto da Praça todos os dias, oito horas da manhã. Aqui em Votorantim, eu comecei a ler duas vezes por semana aqui em cima da passarela, aqui nos altos da Serra de São Francisco. Mas, com a quarentena, com a determinação do governo para as pessoas maiores de 60 anos ficarem em casa, eu parei. Quando passar esse tempo, a gente volta, se Deus permitir, para a rua. Mas, então, estamos lendo aqui diariamente na internet. É isso aí, Nair Souza. Bem, Nair, estamos assistindo, Gilmar Lima. Obrigado, Gilmar, pelas suas palavras. Obrigado, Gilmar, pela graça de Deus. Nós somos o que somos. Temos consciência da nossa imperfeição, mas temos confiança na graça de Deus, no grande amor de Deus por nós. Vamos ler, então, o Salmo 114, que tem como título A Saída do Egito. A Saída do Egito. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, naquela terra estrangeira, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. tudo isso quando o povo de Israel saiu do Egito. O povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu, Omar, para que você fugisse assim? O que aconteceu, Omar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Oh, montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Vocês estão vendo como a Bíblia é? A Bíblia dá voz para os rios, para os mares, para as montanhas. Louvado seja a Deus. Oh, montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Montes. Trema, oh terra, na vinda do Senhor, na presença dos deuses de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Salmo 114, versículos de 1 a 8. Vamos ler novamente os dois versículos finais. Elizabeth Oliveira, minha cunhada, também está aí acompanhando. Obrigado, Betinha. Bom dia. Maravilha. Trema, oh terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Aleluia. Glória a Deus. Dirce Vieira também está presente aí. Vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Não é vã repetição, não. É o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Vamos dizer. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus. Vamos concluir esta transmissão ao vivo e vamos compartilhar. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe você. Amém. Amém. Obrigado.